Que o Rick te pede mais Pra nossa alegria, tio toba no par Que o Rick te pede mais Que o Rick te pede mais Pra nossa alegria, tio toba no par Pra nossa alegria, tio toba no par Censura é livre, sem facetara de idade Tem novinha de 15, sem calcinha nesse baile Caralho, senta sem modos nenhum Senta sem modos nenhum Desce mostrando a buceta Sobe jogando 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 o bumbum Senta sem modos nenhum Senta sem modos nenhum Desce mostrando a buceta Sobe jogando o bumbum Sobe jogando o bumbum Senta sem modos nenhum Senta sem modos nenhum Jogando o bumbum Senta sem modos nenhum Desce mostrando a buceta, sobe jogando o bumbum Sobe jogando o bumbum Que o gabusete, que o Rick te pede mais Pra nossa alegria, chiu toba no par Pra nossa alegria, chiu toba no par Pra nossa alegria, chiu toba no par Joga bucê, o gabucê, o gabucê, o gabucê, você tá fuda de lerri O Rick te pede mais pra nossa alegria se utoba no bar Pra nossa alegria se utoba no bar Censura é livre, sempre vai ser taradidade Tem novinha de 15, tem calcinha nesse baile Caralho, senta sem modos nenhum, senta sem modos nenhum Desce mostrando a buceta, sobe jogando, jogando, jogando o bumbum Senta sem modos nenhum, senta sem modos nenhum Desce mostrando a buceta, sobe jogando o bumbum, sobe jogando o bumbum Tá um dojo, né? Tá um dojo, é sargatona Tá um dojo, né? Tá um dojo, é sargatona Descendo ela tira a onda, subindo ela tira a onda Descendo ela tira a onda, subindo ela tira a onda Senta sem modos nenhum, senta sem modos nenhum Desce mostrando a buceta, sobe jogando o bumbum Senta sem modos nenhum, senta sem modos nenhum Desce mostrando a buceta, sobe jogando o bumbum Sobe jogando o bumbum Não foi que pra mim você é o mais pica danado Eduardo!